Mas vamos lá, quem é Marçal? Marçal é mentor de líderes, apaixonado por desenvolvimento humano, por pessoas e por transformação de empresas e de negócios. O que que trouxe o Marçal ao TOT? Sempre é bom organizar as ideias e ter um material que você possa organizar esse material para os melhores atendimentos de mentor. O TOT me trouxe isso de maneira específica, organizada, começo, meio e fim, de maneira que eu hoje sento na frente de qualquer cliente de mentoria e eu estou habilitado a atendê-lo. Como é que foi a experiência? Você chegou segunda, vai embora amanhã, como é que foi a experiência como um todo? A experiência é extraordinária, porque quando você sai para treinar, você se desliga do mundo e aprende, ensina ao mesmo tempo, é um compartilhar. Os começos de todas as manhãs e finais de tarde fizeram poderosos riscos, porque a gente resgatava o que aconteceu no dia anterior e depois nós projetávamos no dia seguinte de uma maneira muito objetiva. Isso fazia com que o dia seguinte fosse melhor do que o anterior, então o TOT, com a chegada da turma também, que é fazer a formação, ele foi crescendo de maneira, eu diria, quase sobrenatural. Quando a gente chega no último dia, a gente nem quer ir embora mais.